Sabe por que passo e finjo que não te vejo Bloquear tua cara é hoje o meu maior desejo Tu evapora com a minha tolerância Não te dei abertura, então não vem de confiança Não vem me rotular, não caibo em caixa direito E me respeita se tu quer respeito Não vou te mostrar que hoje eu tô a peça Mas nada me impede de te xingar na minha cabeça Eu quero que tu vá Eu quero que tu vá Pra tomar o cu, parar de tomar conta da minha vida e vai Pra puta que pariu, pra onde já se viu Hoje eu tô tipo tolerância zero Eu quero que tu vá Pra tomar o cu, parar de tomar conta da minha vida e vai Pra puta que pariu, pra onde já se viu Hoje eu tô tipo tolerância zero Sabe por que passo e finjo que não te vejo Bloquear tua cara é hoje o meu maior desejo Tu evapora com a minha tolerância Não te dei abertura, então não vem de confiança Não vem me rotular, não caibo em caixa direito E me respeita se tu quer respeito Não vou te mostrar que hoje eu tô a peça Mas nada me impede de te xingar na minha cabeça Eu quero que tu vá Eu quero que tu vá Pra tomar o cu, parar de tomar conta da minha vida e vai Pra puta que pariu, pra onde já se viu Hoje eu tô tipo tolerância zero Eu quero que tu vá Pra tomar o cu, parar de tomar conta da minha vida e vai Pra puta que pariu, pra onde já se viu Hoje eu tô tipo tolerância zero Não te tolero E вообще fårей uma dúvida De suppliers que eu tô When the Dizendo